Boa tarde! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Como é de praxe nesse canal, ultimamente eu tenho gravado vídeos assim, eu estou ao vivo naquela plataforma roxa também conhecida como... Ai meu Deus, o negócio quase cai aqui na minha frente, aí já ia começar o vídeo tendo prejuízo, vambora! Não esqueça de deixar seu like, como eu disse no início, e pra quem não me conhece, eu sou o Wesley, eu sou o dono deste canal chamado Direto da Cozinha, que não tem nada de cozinha, mas eu dou esse clickbait no YouTube, né, fingindo uma coisa que eu não sou. Mas é... Mentira, não é não. Mas seja bem-vindo se você está clicando agora, se você está chegando agora. E estamos aí, né, vamos dar uma olhada no que vai acontecer na segunda parte do evento de Halloween de Pokémon GO e outras coisas também, como a invasão da Team GO Rocket, ok? Bom, a parte 1, acho que do Halloween, começa amanhã, não é? Dia 19, e com o Phantom e Shine, a galera toda. Na verdade, começa hoje se você for jogar de Fly, né? Se você for jogar de Fly. Quem está na Nova Zelândia, começa hoje. Mas quem está jogando na Canela, amanhã, no Brasil. Não sei se vai dar tempo de eu fazer live, do começo do Halloween, mas vamos tentar ver como é que rola esse rolê todo, já com garantir esse fan-tube aí, tá bom? Hoje, né? E aí amanhã a gente faz a gameplay da Canela. Vamos ver como é que vai ser. Bom, amigos, olha, vamos começar pela parte da equipe Rocket. Coisas importantes, coisas que não importam tanto, e coisas que são legais e coisas que não são tão legais. Vamos lá. O que é muito legal aqui, Lugia Shadow com a sua versão Shine, vai ocupar as raids nos finais de semana a partir do dia 21, quer dizer, no final de semana do dia 28 e 29. É isso, né? Final de semana, 28 e 29. É. Sábado e domingo. No próximo sábado e domingo, sem ser o dia 21, o dia 28 e 29. E aí, você tem a possibilidade de Shine, começa às 10 da manhã, vai até às 8 da noite. Alegria e satisfação, principalmente pra duas coisas. Quem quer Candy e G de Lugia, quem quer Lugia pra PvP, que a Lugia é meta na Liga Mestre do PvP, mas precisa ser level 50. E também, senhoras e senhores, pra ter uma Lugia Shadow Shine, que é a melhor maneira, mais fácil, é você fazendo a raid mesmo, gastando dinheiro. Lembrando, amigos, já vou deixar esse aviso aqui, a Lugia não vai ser fácil de fazer. Embora ela não seja metagame no jogo, propriamente dito, tipo, a Lugia só tem função no PvP, fora dela não tem muito o que ela fazer. Se tivesse, assim, a título de curiosidade, se desse pra defender ginásio, lendário defender ginásio, a Lugia seria um dos melhores pokémons pra você colocar no ginásio pra defender. Entendeu? É bastante forte, tem bastante defesa e tem golpes e spammers. Então seria muito interessante a Lugia pra defender ginásio. Não que seja uma tarefa difícil derrubar ginásio, mas seria um desafio a mais. Inclusive eu sou muito partidário de ter pelo menos um lendário em cada ginásio pra você poder defender. Tipo, cada ginásio tem a opção de você colocar pelo menos um lendário ou um mítico, um dos dois, pra defender ginásio. Eu acho que isso já deveria estar no jogo. Dito isso, amigos, é interessante pra quem gosta do PvP, é interessante pra quem gosta da Lugia e é interessante pra quem diger do pokémon. Se você não curte muito o PvP, é um dia a mais pra você tentar o Shine. E é só, porque de resto a única grande função da Lugia é essa. Vamos para Save Shadow Red Gigas. O pokémon que o Giovanni vai usar agora, que é o famoso GG da Equipe Rocket, é o Red Gigas. E a partir do dia 26 de outubro, vai ser o pokémon que vai ocupar o Super Radar da Equipe Rocket. Caso você não goste do Red Gigas, você tem sempre aquela opção de poder salvar o seu Super Radar da Equipe Rocket pra um outro pokémon que você acha que Shadow vai ser mais interessante. Eu, nesse caso, pego todos, porque depois, cara, nada me tira da cabeça que o Red Gigas uma hora vai chegar nas raids também, nessas Shadow raids também, então se você não pegar agora, você pode pegar depois. Tem alguma grande função pro Red Gigas? Não. Nem no PvP e nem fora do PvP. O Red Gigas é um pokémon que funciona da seguinte maneira. Se você consegue usar os golpes carregados dele, ele é muito forte. Nesses golpes carregados. Então, no PvP, ele não é dos papéis. Então, ele é um pokémon até que tankerzinho. Só que ele não tem golpe rápido que acompanha esse rolê todo. Ele só precisa de um golpe rápido pra acompanhar. Os golpes dele são todos porradeiros. É tipo, sei lá, Giga Impacto, Terremoto, é sempre golpe assim, entendeu? Nunca tem um, sei lá, Body Slam, por exemplo. Se ele aprendesse o Body Slam, ia ser o fim da Liga Mestre. Não, brincadeira. Não ia ser, mas ele ia ser muito chato com esse golpe. Entendeu? Então, como ele não tem um golpe rápido, não é meta em nada, é só registro e alegria, entendeu? Se bem, tem uma galera que usou o Red Gigas no PvP pra mostrar as batalhas. Mas é aquela coisa, quando essa galera faz vídeos no PvP com pokémons como o Red Gigas, que você sabe que não são bons, é mais título de curiosidade. E também outra coisa, essa galera só posta as vitórias, não posta as derrotas, tá? Então, fica muito fácil. Eu posso jogar 25 sets, ganhar 5 batalhas das, de todas as batalhas que eu tive, 25 sets não, perdão. Eu posso jogar 25 batalhas, ganhar 5 dessas batalhas, postar 5 que eu ganhei e falar que o Red Gigas funciona no PvP. Entendeu? Então é possível você fazer esse tipo de coisa. Então, ou combinar com um amiguinho e tal, e por aí vai. Então, amigos, é aquela coisa, né? Não confie em tudo que você vê no YouTube. É tudo muito fácil de editar. Bom, no Shadows Pokémon. Shadow Ghastly, Shadow Highhorn, Shadow Barboaki, Shadow Cruddle, Shadow Shieldon, Shadow Drill Blur, Shadow Leechwick. Todos! Todos os que estão aqui. Todos esses pokémons Shadow que vão entrar no jogo. Todos eles, todos eles têm função. Todos eles dá pra você usar pra fazer alguma coisa. Shadow Excadrill vai ser perfeito pra você solar Raid do tipo Terra. É mais democrático do que o Shadow Garchomp, que você não consegue achar Shadow Gable com facilidade. Mais fácil de você achar Candy GG do Drillboard do que você achar do Garchomp ou do... É, do Garchomp, no caso, né? Do Kibbo. O Shadow Shieldon. Vai ser muito interessante você ter Bastiodon Shadow no PvP. Ainda vai ser um Tankerzão. Mesmo na versão Shadow, vai ser um pouco mais fraco. Em termos de defesa do que o Bastiodon normal. Mas vai dar bem mais dano. Vai ser bem interessante. Lembrando que pra fazer um Shadow Bastiodon, haja Candy GG. Então, olha, vai ser bastante dano que você vai investir nesse Pokémon se quiser fazer o Shadow dele. Mas eu acho que vai ser compensador em alguns matches. Vai ser bem interessante. O Shadow Rhyhorn, do mesmo jeito que o Shadow Drillboard é interessante no tipo Terra, o Shadow, no caso, Hypedia, também seria interessante no tipo Terra e no tipo Pedra. Com o moveset de assinatura dele. Esqueci agora o nome, meu Deus. Derrubada de Pedra. Não, não é derrubada. Jesus! O golpe de assinatura do Rhyhorn. Vai ficar nisso aí porque eu esqueci o nome. Você coloca aí no chat porque eu acabei de esquecer. Do dia da comunidade do Rhyhorn. Então, no caso do Hypedia. Então, é interessante. O Shadow Ghastly vai dar acesso ao Shadow Ganger. E o DPS é tão alto, tão alto, que compete com a própria Mega Evolução dele. Então, nesse caso, ele fica bem papel. Mas se você for montar um exército de Shadow Ganger, também você vai ter um exército do tipo Fantasma muito interessante pra poder solar Raid Mewtwo ou coisas parecidas. O Shadow Barboac vai ter acesso ao Shadow Wish Cache. E, nesse caso, o PvP também. O Shadow Wish Cache vai ser um bom, porque ele é bastante Spammer. E o Shadow Barboac, na própria Copinha, vai ser interessante também de você usar. Em termos de dano puro, né? Então, eu estou falando de dano, 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 dano até umas horas. Falando em dano, o DPS mais monstruoso daqui vai ser do Rampardus. Nesse caso, né? Do tipo Pedra. Então, bastante interessante também pra usar nas Raids. Pra você solar Raid e tudo mais. E o Shadow Lichwick, o Chandelure vai ser... A versão Shadow é interessante na tipagem Fogo e também na tipagem Fantasma, embora o Gengar tenha mais DPS do que ele. Ok? Então, vai ser interessante dos dois. Então, todo mundo que está aqui vai ter uso. Todo mundo que entrou Shadow agora no jogo tem uso. Tanto no PvP quanto fora dele. Tá? Inclusive, você pode usar o Shadow Houter no PvP também. Só que assim, no PvP, esses bichos todos já são muito papel. Originalmente, eles já são muito papel. A chance de você ser farmado usando o Shadow do Ghastly aqui é muito alta. Do Gengar, né? Da família do Ghastly, né? E nas Raids de uma estranha, tem Grimer, Miss Drivers e Lichwick. No caso da Miss Drivers nem é tão legal. No caso do Ghastly, vale mais a pena você tentar achar por rede cruta. No caso do Mucky, só sou pelo Shine, mas eu não gastaria passo nisso. E Lichwick também não gastaria passo nisso, não. Até porque todos eles estão aparecendo aqui. É só se você quiser muito um Shadow Miss Drivers, não sei pra quê. Bom, Miss Drivers no caso, né? Nos novos de 12, Leavitar, Sanjiri, Pinoard, Vullaby, Sunland, Jit, Patian e Deino estarão apareceram nesse evento, né? E aí, nesse caso, o Pinoard é o que mais vale a pena, porque o Shine é mais raro desses três e o Patian também. Mas eu tô falando desses três aqui, né? Esse trio, Vullaby, Pinoard e Patian. Desses três aqui, o Pinoard é o mais raro. O Vullaby é um pouco menos raro, mas também é legal ter o Shine dele. E o Patian é rarinho também. Mas o Pinoard é o mais rarinho dos três. E fora que o Pinoard ganha evolução em Paldeia, que é o Kinga Beach. Então, let's go! Let's go pegar Shine. E aí, Ikeda? Olha o Ikeda no chat. Um salve pro Ikeda no YouTube e na Twitch também. Shadow Nidorina, senhoras e senhores, nas redes nível 3 e Shadow Nidorino. Nido Queen Shadow é legal, mas não é tão meta quanto era antigamente, mas ainda é legal. Shadow Go Bat também é legal, mas eu não gastaria passe nisso não, pelo amor de Deus. Deixa pra pegar nos recrutos, tá? Muito mais interessante, né? O bônus do evento vai aparecer com mais frequência balões e PokéStops da Equipe Rocket. Lembrando que a Equipe Rocket também é um farm de Dust, ou seja, é interessante. E também tem Field Research, que é pesquisas de campo, né? Que você pode achar componentes misteriosos. Que legal. Que legal. Nossa, que bacana. Bom, indo pra parte 2 do Halloween, senhoras e senhores, essa é a parte mais legal. A parte da Equipe Rocket é boa pra juntar Dust e pra juntar Pokémons que você precisa pro metagame. Agora, esta parte é mais coleção, principalmente por este Pikachu, que está uma delicinha de bonito, né? O Gengar já tem skins melhores, mas o Pikachu está lindinho. Eu quero o Shiny disso. Eu quero o Shiny disso, papai. Olha só, vamos lá. Este Halloween teremos desfile de jogo em grupo no Pokémon GO, com Pokémon vestido fantasias e uma maneira nova de jogar com seus amigos. Que legal. Olha só. Aqui temos as estrelas de Pokémon... As estrelas do Pikachu com fantasia gostosas e travessuras. É uma das melhores fantasias que o Pikachu já vestiu. E o Gengarzinho Ambushine, tá? Com gostosuras e travessuras também. Encontros na natureza. O que teremos aqui? Teremos a volta de alguns Pokémons com adorno, como por exemplo o Piplup e o Pupkaboo, né? Aí é nice demais. E o Vulpix também. Nice demais também. Então temos Pikachu, Vulpix, Murkrobes, Driflus, Sableye, Piplup, Driflon, Yamaskus, Zoroa. Zoroa estreando. Shiny. Vai ser um parto pra pegar esse Pokémon Shiny. Usar esse Zoroa. Panic. Fantube. Pão Pukaboo, que já está no jogo desde o ano 302. E Noibat. Aí aqui pro metagame, pensando em metagame, eu não sei se esse Vulpix vai evoluir. Mas se ele não evoluir, é Candy pra Narniteus. Aí Murkrobes também. Substitutos de atacante do tipo voador e atacante do tipo... O Hunt Crowe, né? A evolução. Atacante do tipo voador e atacante do tipo sombrio. Dá pra você usar ele em raids. No PVP eu não aconselho que é papel demais. A Middivius tá bem obrigada, não serve pra nada. O Seibuai. Só a versão sombrosa que você tem que pegar pra purificar pra ser útil no PVP. Mas se você não tem o Shiny, vale. E a Mega Evolução do Seibuai é mais esquecida num churrasco da mansão da Playboy. Então seria mais esquecida do que eu num churrasco da mansão da Playboy, entendeu? Completamente avulso no churrasco. Um monte de gostosa passando e eu assim, ó. Segurando uma limonada assim, ó. Nossa, que legal. Essa é a Mega Evolução do Seibuai no metagame. Eu caguei toda essa piada que eu perdi o time. Mas enfim. People Up com Fantasia ou Empolion é útil na Ultra Liga do PVP ainda. O Drifloom. A versão dele, a evolução dele é útil no PVP. Tanto na Great quanto na Ultra. E a Mask também, o Kofa Grigos é útil também. O Zoroa parece não ter tanta utilidade. Mas ele é tipo um espelho do Lucario. Do que mais ou menos o que o Lucario é. O Lucario Mega Evolui, mas ele não. Mas tipo, dá pra fazer algumas coisas com o Zoroa ainda. E o Zoroa não é o maior metagame. Mas dá pra substituir algumas pessoas lá no... Alguns pokémons lá no atacante do tipo Sombrio. Caso você, sei lá. Queira algum completa time. Então o Zoroa pode se encaixar nisso aí. Tem melhores? Tem. Mas quem sabe, né? O Zoroa não se encaixa ali. E no PVP ele tem golpe, mas os status dele são complicados. A Fennec, né? Tá bem. A Delphox, né? Mais pra PVP mesmo. O Trevenant, não precisa falar. PVP. Gorgasht, PVP. E o Noibat tá bem obrigado. Né? E temos o Gengar aparecendo com mais... Com mais raridade. Com a Fantasia e a versão Shine disponível. Ou seja, se você conseguir, tente. Bom. Bônus do evento. Doces e Doce GG com mais frequência. Né? Em capturas. E aí temos as raids. Nenhuma delas vale... Nenhuma desses pokémons aqui vale a pena gastar passe. Nenhum desses pokémons da raid nível 1 ou 3 vale a pena gastar passe. A não ser que seja passe diário que você sabe que é a última raid que você vai perder. Aí talvez valha a pena você gastar. Agora, se for pra gastar passe, gasta no Dark Ray. E nenhum Mega Banette vale tanto a pena porque a gente tem um Mega Gengar que é bem melhor. Mas, enfim. Se você não tiver Mega Energia pra registrar essa Mega Evolução, corra atrás. Encontro de pesquisa de campo vem com o Miss Magius, Yamasky de Galar e Fantube. Nesse caso, o Miss Magius apagada no jogo. Não tem nada pra ela. O Yamasky de Galar... O Runarigos pode ser metagame no PVP. Metagame é assim. Tem uso no PVP. Assim como o Trevenant é meta. Como eu já falei pra vocês. E o Graveyard. Eu tenho que fazer uma análise só dele uma hora. Eu devia ter separado aqui pra fazer uma análise dele. Mas tem algum uso pra ele no PVP. A princípio. Não é nada absurdo, mas útil. De algum jeito. E a pesquisa temporária do Spirit Tomb. O Spirit Tomb não tem muito uso também. Mas o rolê dele é que é um dos Shines mais raros do jogo. Porque você meio que só tem alguma chance no Halloween. Ou seja, você tem uma chance no Rando de pegar ele em Shining que é nesse evento. E é nessa pesquisa. Então você pode tentar. Você vai ter mais de um. Mais de um encontro com o Spirit Tomb. Mas o negócio é. Você tem tão poucas chances que se você pegar ele em Shining. Vale a pena. Porque se você não conseguir ir com os encontros que você tiver disponível. Nesse evento. Que começa no dia 19. E vai até o dia 31. No caso da pesquisa de campo dele. Você não vai ter mais chance durante o ano. É só no ano que vem. Ok? Então boa sorte. Pra todos nós. Ah, coisas do Avatar. Isso aqui já vazou no código do jogo. Essa máscara do Yamasky me dá medo. E essa cabeça do Phantom me dá medo também. Mas eu queria a máscara do Yamasky. Que eu achei uma coisa bem enigmática. Misteriosa. E pra quem não sabe. Amazon Prime. Pra quem tiver Amazon Prime. Você tem que fazer duas coisas nesse evento. Primeiro. Pega o seu Amazon Prime. Vai na minha live. Daquela. Dessa plataforma roxa. Que você tá pensando aí. Que tem o nome como Twitch. Vai lá. Clica lá. Me dá o seu sub. Entendeu? E depois que você me dá o sub. Você vai até o Prime Game. Pega o código que tá no Prime Game. E resgata no jogo pra ganhar. Essa aqui é a melhor. É a melhor coisa de graça que o Prime Game deu com o Pokémon GO. Você consegue esse adornozinho aqui de Avatar. Com a cabeça do Gravert. Que é do Gravert. Que é bem legal, inclusive. Então é de graça pra quem tem Prime Game. E se você for assinar a Amazon Prime. Por favor. Deposentar o seu Prime na minha live. Um big beijo. Vitrines, senhoras e senhores. Temos vitrines com o Fantube, Gastly, Gengar. Então já guarde o seu XXL aí. Ou se você não tiver o XXL, os maiores pesos do seu rolezinho. Ofertas na loja. Ofertas no evento. Pesquisa temporária. Que tá no jogo há muito tempo, inclusive. Pra você pegar esses Pokéballs. Nem acho que elas valem tanto a pena assim. Essa vale tanto a pena assim. Embora seja relativamente cara. Música de Lavandertal que tem todo ano. E é isso aí. Essa é a parte 2 do evento. E pra ser sincero com vocês, senhoras e senhores. Vem aí o Pote Twist. Eu gostei. Achei legal. A parte 1 e a parte 2. Achei que é uma boa sacada você separar esse evento em 2. Tem bastante coisa interessante. Tem coisas que já voltaram no jogo. Coisas colecionáveis que são bem legais. Tipo, que voltaram. Tipo, o VUP que são um colecionável legal que voltou. E assim com o Piplup também. E o Pupkabu também. Então o fato de eles terem voltado eu acho legal. E a... Eu ia falar. A pica fantasiada nova. A fantasia do Pikachu. Nova. É bem legal. Meu Deus. A fantasia do Pikachu nova é bem legal. A do Gengar não é tanto. Mas também é legal também. E o Dark Ray. Cara. Só faltou. Pra ajudar ele um pouco mais no metagame. Cadê meu Deus? Faltou ele com o Dark Void. Que é um ataque de assinatura dele. Mas como na teoria da coisa ele não precisa tanto. Desse golpe. Né? É... Tá bom. Tá legal. Tá ok, né? É uma volta boa. O Dark Ray é interessante como atacante do tipo Dark. Pras raids. Perte pra Megas Evoluções e Shadows. Mas é interessante pra dar pras raids. Mesmo assim. Então vale. É válido. Né? Então tá safe. Então, cara. Por incrível que pareça. Pra quem fala que eu só critico as coisas de Pokémon GO e desejar morte do jogo. Tá aí meu elogio. Tá bom. Tá um evento legal de jogar. E outro fator que é muito interessante também é Doce GG. Então é Doce GG. Bônus nas chances de Doce GG. Interessante. Válido. É um evento bom. Então esse é um evento que eu me hypei pra jogar. Hypei pelo Zoro. Hypei pelo Pikachu Shine. Hypei pelas coisas do Meta. Que tem. Hypei por fantasias que eu não tenho Shine. É que nem. Essas três aqui eu tenho. Mas eu gostaria de mais um Pumpkabu pra fazer família. É... Quero muito o Funtube Shine. E que é um dos meus Shines favoritos. Em termos de visual. Acho um Shine muito legal. Então, cara. O evento tá bom. O evento tá bem legal de jogar. Tá aí, ó. Chupa essa manga. Tá um evento bom de jogar. Na minha visão tá um evento legal de jogar. Não sei qual é a sua. Coloca aí nos comentários. Vamos ver a opinião aí. A gente dá uma briga, tá legal? Você fala... Ah, esse é o vendido. Aí eu falo... Vendido é você. Entendeu? Aí você já vem com outra. Eu venho com uma réplica. Entendeu? Uma réplica. Aí quando a gente vê. A gente tá tretando. Tô indo na sua casa. Te encher de porrada. No final a gente se... Acaba nos beijos. Bom. Isso aqui é uma curiosidade. Tá? Graças ao Nolkzera que veio no chat mandar isso aqui. Eu não tô entrando mais tanto no Reddit da Silph Road. Eu tava entrando... Eu entro em outros Reds e... E acabei deixando passar isso aqui. Porque eu não entrei, né? É de três dias atrás. Mas fica uma curiosidade. Scatterbug com a possibilidade de shine no jogo. Olha! Shine, Scatterbug... Tá bom. Deixa eu te explicar, tá? Ele não chegou shine no jogo de fato. Mas tem um glitch acontecendo com o jogador do mundo que não tem o nome dele aqui. Mas o que aconteceu? Isso aqui é o glitch do glitch, tá? É um glitch. Ou seja, você pode achar ele shine. É muito difícil e não vai ficar na sua bag. Vamos explicar. Isso aqui já aconteceu de outra forma no jogo. Mas vamos à explicação. Ele clicou acidentalmente... Ele acidentalmente clicou num shine execute na hora em que ele foi resgatar um scatterbug. Quando ele resgatou esse scatterbug, o scatterbug veio shine. Mas só veio shine... Veio shine porque ele clicou no shine do execute. Entendeu? Tinha um shine execute no mapa. Ele clicou. E aí, na hora de abrir a tela... Não sei se você sabe, mas na hora como você resgata o negócio, Às vezes dá um bug e você não resgata na hora o scatterbug. Quando você vai resgatar no mapa do Vivillon lá. Naquele mapa gigantesco. Você clica e às vezes demora pra abrir. Às vezes você consegue sair do mapa e ir pro mapa normal. E aí ele interrompe a animação e aparece o scatterbug. Às vezes ele faz isso. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Não com o scatterbug e shine. Mas com o scatterbug original mesmo. Com a roupagem original dele. A roupagem é ótima, né? Mas enfim. Então é possível você glitar. E por um glitch achar o scatterbug shine. É assim. É um acaso do jogo. Que é. O cara achou um shine no mapa. Clicou. E na hora executou a animação do scatterbug. Antes de executar o execute. Porque ele sempre prioriza a animação que você clicou primeiro. Entendeu? Por mais que ela demora pra ser executada. Entendeu? Você clica e vai mexer no mapa. E aparece. Entendeu? Então assim. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Inclusive. Mas de fato. Ele mesmo fala. Tristemente o scatterbug não é shine. Na minha bag. Depois de capturado. Mas ainda é muito legal. Então é um glitch. É só um glitch visual. Título de curiosidade. Já aconteceu outros glitches visuais. Que já foram resolvidos pela própria Nayant. Porque tudo que é legal no jogo ela tira. Quando você colocava um dito shine no. Vamos supor. Você tava enfrentando um dragonite. No ginásio. E aí você trocava o pokémon por um dito shine. Quando o dito entrava. Ou dito shine entrava no jogo. Entrava na batalha. Ele virava o shine do pokémon que ele tava enfrentando. Então era muito legal você enfrentar pokémons. Que não estavam disponíveis shinens no jogo ainda. Pra você ter um vislumbre do sprite dele shine. Então. Você. Na época o Heracrosshine não tava no jogo ainda. Aí você conseguia batalhar com o Heracrosshine. Que estava no ginásio. Na época. Sei lá. Você batalhava com o próprio Zoroa. Ou o Zoroark que tava no ginásio. Você batalhava com o Zoroark shine. Aí quando o dito morria. Morria o Zoroark shine também. Mas era só um glitch. Não ficava no jogo. Mas isso era legal. Era divertido. Mas aí a Naitic achou que era um bug. E tirou do jogo. Estraga prazeres. A Naitic com esse padrão de tudo que é legal ela tira. Tudo que é divertido ela tira. Tipo. Isso era divertido de fazer. Não machucava ninguém. Não afetava a gameplay de ninguém. Não mudava nada no jogo. Não te montia o seu shine. Você não tinha exclusividade. Não tinha absolutamente nada de diferente. Não precisava ter tirado. Dava pra ter tirado. Dava pra ter deixado. Eles resolveram tirar. Bom amigos. Mas como esse vídeo já está bastante longo. Ele sim é o final. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um big beijo pra todos vocês. Tamo juntas. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado das notícias. E não deixe de comentar. Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição. Me sigam no Twitter e no Instagram. É onde eu mais interajo com vocês. Beleza? Big beijo a todos. Tchau. Tchau. I have to go now.